A vereadora Silmara Miguel, enquanto procuradora especial da mulher, recebeu a visita institucional da presidente da Câmara de Vereadores de Timbó, Gilmara Giotti. A parlamentar de Timbó esteve conhecendo a Procuradoria Especial da Mulher, sua estrutura e os trâmites para a instauração. Buscar novas informações, novas ideias, novos projetos é muito importante para o trabalho do vereador. Então eu vejo que essa troca de informações é necessária, até porque a gente vem numa nova legislatura, numa primeira legislatura, para assim dizer, mulheres, então temos muitos desafios pela frente, então essa troca de experiências é muito importante. E eu tenho um projeto, que é uma causa que eu abracei, que é a defesa contra a violência a mulher, a família, então a gente buscando essas parcerias, essas novas visões é muito importante para que esses projetos de fato tenham muito sucesso. Então hoje, para mim, a Procuradoria da Mulher, que é essa conversa que eu venho buscar com a vereadora Silmara, é muito importante, porque o nosso município de Timbó, ele ainda não tem a Procuradoria da Mulher. Então eu trabalho lá, estou iniciando o projeto da Sala de Lás, que é um projeto muito importante, é um projeto da Secretaria de Segurança Pública do Estado, é um projeto que vem trabalhar e dá um suporte não só para a mulher vítima de agressão, mas também como toda a família, porque eu sempre falo que quando uma mulher é agredida, a família toda sofre essa agressão. Então é muito importante que essa mulher, que essa família, assim também como esse agressor, tenham suporte. Então por isso, hoje essa conversa com a vereadora Silmara, que já está aqui como Procuradora da Mulher, é muito importante para eu poder começar o projeto da Procuradoria da Mulher no município de Timbó. A Procuradoria Especial da Mulher foi instaurada recentemente ao mês de agosto, mas seu papel e trabalho já é referência para outros municípios de Santa Catarina. É uma honra para nós podermos receber vereadoras que nos inspiram e nos representam como a vereadora Gilmara e poder a gente poder receber, como a gente está tendo nesses últimos meses, recebido algumas vereadoras aqui para conhecer o nosso trabalho, é muito especial. Aliás, nós estamos iniciando, nós fizemos a promulgação oficial, o ato oficial em agosto e está sendo uma experiência extraordinária porque nós estamos nos unindo, isso rompeu o Blumenau, nós estamos nos unindo, as vereadoras de fora, junto conosco, nós estamos nos unindo para prestar um serviço muito especial para a comunidade e para todas as mulheres do nosso estado. Então é uma honra para nós e junto com essas vereadoras, nós estamos, como com a vereadora Gilmara hoje, nós estamos trocando informações e aprendendo com elas também, que de fato é muito importante porque como nós também estamos iniciando esse trabalho, nós temos também muito chão para aprender, então é muito especial a gente poder receber as vereadoras aqui e poder trocar experiências e juntos crescermos.